e o nosso time foi aí e peguei-me e agradecer ao Verton aí por o carro do Farahua, carro do Diom e agradecer a galera toda na torcida e a Raquelama aí e 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 aí um pedaço é claro uns no cipote você bateu eu ta ai vinha de pé os cabos são de gado os cabos são de gado e aí pavão tamo aqui os homens tira os arreitos dos animais só tem que empobar vai tá na mão menino vamos tá no tastado aqui é do pavão ai bambu pegou o mundo